Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são muito bem-vindos nessa sexta-feira de review ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o review é de mangá, e é mangá que fala de Tokusatsu, porque lançaram o mangá muito especial que traz de volta um dos personagens mais queridos da TV brasileira, que tem origem no Japão, que é o Jiraiya, o novo império dos ninjas, lançado pela JBC. Me foi emprestado pelo Henry Barros, do canal Claquete de Papel, que me trouxe pra dar uma olhada, pra ler, e eu posso dizer que eu adorei. Vou compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo, do que eu disse que eu achei. Mas antes, é claro, vale mais notas de produção e da história envolvida nesse mangá maravilhoso. Jiraiya, o novo império dos ninjas, é assinado por três artistas. O roteirista Chris Tex, que tem uma vasta experiência como roteirista de filme, série de TV e quadrinista, e que retoma aqui a parceria com o Santos e o Johnny Domingos, com quem ele já havia trabalhado numa publicação fantástica, que é o Samurai Dogi, que eu tô muito afim de ler também, né? Os dois também artistas incríveis. Aqui, a história se passa exatamente 20 anos depois daquela conclusão com a derrota do clã dos feiticeiros. O Torra agora é o líder do império dos ninjas. Aliás, o Torra ser líder do império dos ninjas não é nenhuma surpresa. A gente já sabia disso, porque quando ele fez aquela participação especial no Sentai Ninja, 10 anos atrás, é dito que ele é o novo responsável pela liderança do império mundial. E é legal que o roteiro do Tex reforça essa informação. Mas a vida não mudou muito. Ele continua fazendo o que fazia naquela época. Bicos. De entregador, de pedreiro. O que é interessante, porque mostra que a responsabilidade que ele recebeu não mudou o estilo de vida dele. Ele continua sendo o mesmo cara, com uma diferença. Agora, ele é um pai de família. Tá casado com a Mayra. Lembra da Mayra? A embaixadora da paz, que ele conheceu naquele episódio, e que foi ameaçada de morte pelo próprio tio, o Gonin Abdao? Pois é. Ela voltou pro Japão, se casou com eles, tem um filho juntos. Só que as coisas não estão em paz, como parecem. Dois importantes grupos que foram vilões na Guerra Mundial Ninja da série, o clã Kanin, o clã das sombras, e o clã Tetsunin, o clã tecnológico. Esses dois clãs se unem para dominar o Japão e, consequentemente, acabar com o Jiraiya também. E como se não bastasse, há uma ameaça nas sombras. Muito conhecida, prestes a voltar. Um pequeno spoiler aqui que eu posso dizer é que há um gancho pra continuação. Eu não vou falar aqui qual é, porque enfim. Eu prefiro que vocês vão lá e conheçam a obra a fundo. Leiam esse mangá pra vocês conhecerem. Mas eu vou dar uma pequena amostra de como está essa edição. Tá aqui então, Jiraiya, o novo Império dos Ninjas, que foi lançado esse ano pela JBC. Um trabalho assinado pelo Chris Tex, pelo Santos e pelo Johnny Domingos. Aliás, o Santos aqui trouxe essa ilustração muito legal, inclusive com esse alto relevo em dourado aqui. Muito bonito. E brilhoso também, vejam só. Tá maravilhoso. Já começa bem pela capa, né gente? Já é um bom indicativo. Aqui dentro, mais ilustrações lindas e coloridas, né? Por ser predominantemente preto e branco, essa presença de páginas coloridas, ela dá uma vibração repentina, né? Quando você tá acompanhando aqui. Você tem um breve resumo, que eu não vou mostrar de perto, pra não estragar surpresas. Sobre quem são os personagens principais na história, o que aconteceu com eles. E você vai identificando, né? Aos poucos você que foi fã da série, o que foi que aconteceu com cada um. Gente, isso aqui é muito especial. Talvez seja a coisa mais importante dessa edição aqui em particular. Porque aqui você tem as assinaturas do Chris Tex, do Santos e do Johnny Domingos, né? Que são os artistas responsáveis. Aqui embaixo você tem as assinaturas, os autógrafos também, do Hashimoto, o Manabu e do Takumi Tsutsu, o Jiraiya. Cara, que emocionante ter não só a assinatura dos criadores, mas também ter a assinatura de dois protagonistas. Do protagonista, inclusive, da série clássica. Aqui você tem o contexto de quando começa a nossa história, né? Com esse flashback. Uma sequência de páginas coloridas, como muitos mangás tem, né? Que começa colorido, dá um resumo do que aconteceu, como terminou na época. A batalha contra o Del Star, contra o Dukusai. O que eu posso dizer é que quem lembra do fim da série, vai se recordar direitinho do que aconteceu, né? Dos destinos que foram dados. Eu realmente não quero dar spoilers aqui de página por página, até porque é pra não estragar a surpresa de vocês, né? Mas eu quero que vocês vejam alguns aspectos desse mangá, todo especial. É todo o estilo desse mangá que foi feito pra parecer, mangá dos estilos dos anos 2000. Uma coisa que os próprios autores quiseram fazer e que vocês vão ver mais adiante aqui. O que eu posso dizer é que a série é muito bem trabalhada nas referências. Não apenas no contexto de história, como você vê, por exemplo, aqui, este menino, que é... Aqui é um pequeno spoiler. É o filho do Jiraya. Está brincando com dois bonecos. Que eu acho que essa altura do campeonato, eu não preciso dizer quem são, né? Mas como eu falei, a série também é muito bem trabalhada nas referências pra quem se lembra da série. Eu não quero ficar listando aqui todas. Mas tem uma que eu achei maravilhosa, quando o Manabu se refere ao fato de que o Thor não cuida muito bem do dojo. E ele chegou até a botar meninas pra tela de ginástica. Quem lembra da série sabe que isso realmente aconteceu. Uma outra coisa que eu preciso destacar aqui, e só vou falar mais dessa coisa, É que, em certo momento, os artistas recriam a abertura clássica da série, né? Em sequência. Quase toda. Eles tiraram aquela parte em que ele entra no escritório e assusta aquelas pobres moças trabalhando no telemarketing. Quer dizer, eu acho que era aquilo. Eu nunca entendi muito bem aquela cena. Mas enfim, coisa de criança. O que eu posso dizer é que todo o mangá, ele é uma baita homenagem a quem viveu aquele momento. Aqui, como eu falei, tem um pequeno making-off, que é comentado pelo Santos, um dos artistas, em que ele fala aquilo que eu falei pra vocês, de recriar o estilo dos anos 2000, e também como eles pesquisaram uma técnica que é utilizada pelos artistas do Japão, que é a reticulação. Se vocês olharem bem de perto, vão entender do que eu tô falando. É incrível, gente. O trabalho deles tá muito legal. O making-off também contém essas páginas de esboços, né? Pra marcar as posições e tudo que eles fizeram. Tá bem legal também, gente. Por fim, uma apresentação da equipe de produção. Aqui o roteirista e os artistas, Chris Tex, Santos e Johnny Domingos, que já haviam trabalhado juntos em outros projetos, como eu falei pra vocês. Além do Eddie Carlos Rodrigues e do Marcelo Del Greco. Quem acompanhava publicações dos anos 90, anos 2000, sabe da importância dos caras. A revista Renshin, a revista Herói. Poxa, essa semana eu falei de Cavaleiros. Então, tipo, traz muitas lembranças. Eu não quis dar muito spoiler, gente. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que é um mangá sensacional. É um trabalho de fã. Eu que sou fã da série, pra mim, é minha série favorita de Tokusatsu. Daquela época da manchete. Por N motivos, me deixa muito sentimental. E eu posso dizer pra vocês. Este mangá me deixou muito sentimental. Eu tô tendo aqui o mesmo sentimento que eu tive quando eu li O Regresso do Jato. Que eu já fiz a resenha aqui no canal. Inclusive, vocês podem rever aqui que eu vou deixar aqui pra vocês verem. Um mangá sensacional. O trabalho do Tex, do Santos e do Johnny Domingos foi fantástico. Capitar a essência da série. Eu posso dizer pra vocês. Cada linha de diálogo eu li com a voz dublada dos personagens. A própria forma de dizer do roteiro que o Tex escreveu. Era a mesma do Torra, do Manabu. Alguns acontecimentos acontecem muito parecidos com coisas que você realmente veria acontecer na série. O mangá é pesado. A violência foi um pouquinho acrescida. Existem mortes. Não vou dizer de quem. Mas posso dizer que faz mesmo justiça. Obsediado, eu fiquei muito sentimental. Costumo dizer que das séries de Tokusatsu exibidas pela manchete daquela época. A mais sentimental e que fala mais alto pro mim é o coração. O Jirai, porém, motivos. Elenco, roteiro, trama. Tudo embalado com uma trilha sonora maravilhosa. Tanto a cantada pela Kirekoshida e pelo Takumi Tsutsui. Quanto a BGM, que eu acho que era do Seiji Okohama. É isso mesmo? Eu não fiz isso, mas acho que pode ser legal pra você que é fã. Leia esse mangá ouvindo trilha sonora escidental. Ela ficou no meu coração, ficou na minha cabeça enquanto eu lia. E posso dizer que eu fiquei bem emocional. E como tudo que faz parte da minha infância e que me marcou, tive que colocá-la aqui até pra ilustrar um pouquinho, né? Porque bonecópolis tem que ter pelo menos um boneco aqui pra contar a história. E, pessoal, é isso. Se vocês puderem adquirir o Novo Império dos Ninjas porque tá espetacular. Assim como o Regresso do Jasper é uma carta de amor pra quem é fã da série do Jasper, o Novo Império dos Ninjas é uma carta de amor pra pessoas como eu que são fãs do Jirai. Mas é isso, pessoal. Queria saber de vocês agora. Vocês já leram? Tem interesse de adquirir? Já leram? O que acharam? Deixa aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobri o canal agora, é fã de Tokusatsu. Assim como eu, é fã de Jirai e fica assim emocionado quando fala do personagem. Tem essa importância pra vocês também. Eu gostaria que você se inscrevesse e também conhecesse as redes sociais do canal que estão unificadas com o que eu faço aqui no YouTube, pessoal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado mesmo pela visita. Um ótimo fim de semana pra vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal Banha Comunça. Legenda por Sônia Ruberti